O duplo homicídio na rua Bolívia, sexta-feira passada, foi apenas o começo de um pesadelo. Além dos dois jovens mortos na época, um garçom ficou ferido a tiros por homens em um carro escuro. Agora, os moradores de Jardim América se deram conta que existe uma guerra entre traficantes. Nesta segunda-feira, a população foi surpreendida com um tiroteio na região, conhecida como Biquinha. Passou um carro normal, dois carros. Foram, passaram até muito rápido. Passaram, quando chegou no final da rua, ninguém entendeu muita coisa, só ouviu os disparos, cinco tiros nessa faixa. E morador não sabe, né, se é polícia, bandido. Sei que todo mundo entrou pra dentro de casa e ficou assim. Depois apareceu um monte de moto da Rotam. E esse bairro tá meio assustado, né, ninguém sabe o que entender. Se é guerra, ou é polícia, ninguém sabe dizer. Moradores se trancaram em casa, saíram somente depois do fim dos disparos. Uns foram pra casa e outros foram depois lá ver o que aconteceu, se tinham ferido, né. Porque sexta-feira já morreu dois, morreram dois, dois indivíduos lá na esquina da rua. E aí acharam o que no chão? Acharam só cápsula de barro. Na faixa de umas cinco. Já tem gente vendendo a casa, já tá indo embora, as pessoas estão... Já tem tempo já, desde o ano passado tem pessoas mudando. E agora mesmo, depois de sexta-feira, cada dia as pessoas estão com medo. Porque os moradores da rua Bolívia são moradores antigos, moradores têm casa própria, a maioria. Então eles estão procurando outro lugar melhor. A comunidade tem dúvida se os tiros foram dados por policiais em carros descaracterizados ou se por bandidos. João Pedro Araújo, de 15 anos, um dos jovens mortos sexta-feira, estudava aqui na escola estadual Afonso Schwab. Criminosos correram pra cá na tarde desta segunda-feira e causaram pânico. Os caras correram, né, no final da rua, subida no mato, porque tem um mato que dá acesso à escola. A gente não sabe quem é, quantas pessoas eram, mas realmente correram, né, porque eles correm da polícia mesmo. Com certeza, eles pularam o muro, né, pra se misturar com os alunos, pra que a polícia não recorresse a quem é, não acha. A senhora entende o motivo de esses bandidos estarem fazendo o que estão fazendo? Ah, isso é... briga por pontos de tráfico, né, com certeza. De acordo com uma testemunha, depois do tiroteio e da invasão da escola, a direção decidiu encerrar as aulas do período da tarde. Houve aluno que passou mal e até precisou ser levado para o hospital. Por telefone, a testemunha contou os momentos de desespero dentro da escola. Homens da Rotam escoltaram os alunos e professores na saída da escola durante a tarde. Tem que tomar providência, porque o bairro de Jordi América está cada dia pior. A gente está com medo, realmente, ao filho, né, de trabalhar, de ir na esquina, comprar alguma coisa, então, está perigoso. As aulas na escola Afonso Schwab aconteceram normalmente à noite. Moradores reclamam que é fácil entrar no colégio pelos fundos. Encontramos um acesso no buraco quebrado no muro que leva à quadra.